Vou confessar E sempre no fim do mês Eu também gosto de comemorar Como é pequeno que tal Eu chamo meu pessoal E faço a festa em outro lugar A gente sempre gosta de se reunir Cantar, bater o papo, se descontrair Eu chamo toda a minha família Até a velha vizinha Que sempre traz uma amiga E toda a galera que conhece Onde isso tudo acontece Viva um pagode comigo Onde a mulherada vai se bronzear Na laje Onde se coloca um churrasco pra assar Na laje Onde é que se torce pelo futebol Na laje Onde é que se curte um domingo de sol Na laje Onde é que se faz um pagode legal Na laje De mestre, candeia, fundo de quintal Na laje Onde é que se canta um zaba de amor Na laje Onde é que se mostra que é compositor Vou confessar Vou confessar Vou confessar pra vocês Que sempre no fim do mês Eu também gosto de comemorar Como é pequeno quintal Eu chamo o meu pessoal E faço a festa em outro lugar Vou confessar Vou confessar pra vocês Que sempre no fim do mês Eu também gosto de comemorar Como é pequeno quintal Eu chamo o meu pessoal E faço a festa em outro lugar A gente sempre gosta de se reunir Cantar, bater um papo Se descontrair Eu chamo toda a minha família Até a velha vizinha Que sempre traz uma amiga E toda a galera que conhece Onde se tudo acontece Viva um pagode comigo Onde a mulherada vai se bronzear Na laje Onde se coloca o churrasco pra assar Na laje Onde é que se torce pelo futebol Na laje Onde é que se curta um domingo de sol Na laje Onde é que se faz um pagode legal Na laje De mestre candeia fundo de quintal Na laje Onde é que se canta um zaba de amor Na laje Onde é que se mostra que é compositor Na laje Onde a mulherada vai se bronzear Na laje Onde se coloca o churrasco pra assar Na laje Onde é que se torce pelo futebol Na laje Onde é que se curta um domingo de sol Na laje Onde é que se faz um pagode legal Na laje De mestre candeia fundo de quintal Na laje Onde é que se canta um zaba de amor Na laje Onde é que se mostra que é compositor Na laje Onde a mulherada vai se bronzear Na laje Onde se coloca o churrasco pra assar Na laje Onde é que se torce pelo futebol